Segundo filme da Megamente, e também série da Megamente, ganha o seu primeiro Trader. Opa, bora ver isso. Tenho certeza que vai estar incrível. E aí, o que acharam? Foi mal, mas que porra é essa? Sim, galera. Você não ouviu errado. O segundo filme da Megamente está cegando. Tenho certeza? Que ainda parece uma coisa boa, né? Afinal, muitas pessoas imploravam para a Dreamworks fazer uma sequência de Megamente. E a Dreamworks fez, mas não do jeito que a gente queria, né? Coisa horrorosa! Porque, pelo amor de Deus, olha essa animação. Mano, tá horrorosa. Não tem como defender isso. Tá feia demais. Enquanto para as sequências de Trolls, Poder Josefinho, Gato de Botas... A Dreamworks investe milhões e milhões... Primeiramente, parece que a Dreamworks só gastou um pipoca igual a Daná. De falta de consagração. Aquele exato. Irresponsável. Mal educado. De falta de profissionalismo. E a animação não tá só feia e esquisita. Também tá repleta de erros. Olha esse personagem aqui no fundo. Que do nada muda de ação. Ou de espada dessas bolas de Trolls. E o pior de tudo é que do The Untitrader tem várias cenas do primeiro filme lançado lá em 2010. Que só piora a situação desse segundo filme. Uma animação de 2010 dá um pau em uma animação de 2024. E sim, galera. Eu sei. Esse segundo filme é uma animação para streaming. Não vai ser no cinema e por isso o orçamento baixo. Mas eu vou dizer, galera. E isso não é desculpa. A Dreamworks podia facilmente fazer uma sequência para o cinema. Um orçamento grande. Porque ela sabe muito bem que Megamente tem vários fãs. E é um filme que ficou cada vez mais valorizado com o tempo. Não tem ninguém que não goste desse filme. Todo mundo que assistiu, amou. E bom, segundo motivo. Só porque é para streaming. Não quer dizer que precisa ficar feio, né? Olha as séries do Disney+. E a qualidade de animação aqui. Quase a mesma dos filmes. Olha, é tudo detalhadinho, bonitinho, lindo. Claro, tem aventuras de Buck. Mas não vou me grudar isso. Olha até mesmo para Dreamworks. E tem a série Castadores e Trolls na Netflix. Uma série muito bem produzida e trabalhada. Também tem a série Todo Saúde em O Rei Júnior. Que a animação é maravilhosa. E com o Megamente essa coisa esquisita aí. Ah, caramba, Dreamworks. Espero que depois das reclamações a Dreamworks melhore um pouco, né? Medio é o que for possível nessa animação. Mas enfim, eu já falei demais da animação. Vou falar do resto. Mais horripilante impossível, senhor. Pois é, galera. Eu fiquei um pouquinho interessado. Porque querendo ou não, sempre que sabia o que aconteceu com o Megamente. Depois que ele decidiu abandonar a vida de crime. E eu também fiquei interessado nessa equipe antiga que o Megamente teve. Mesmo que não tenha sentido algum. Afinal, o primeiro filme desse é claro. Que o único ser próximo do Megamente, o único amigo que ele teve o tempo todo até ele virar herói. Foi o criado e aqueles robozinhos. Não dá pra encaixar que ele teve uma equipe no passado. Além que sempre foi Megamente contra a Metromen. Aqueles jornais lá no início do filme. Isso é um claro isso. Então esse reticol não faz o menor sentido. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei curioso sobre eles. Queria ver qual história eles vão inventar pra eles terem se separado. Inclusive, galera. A Dreamworks deu uma copiadinha na Pixar aqui. Pois esse vilão aqui é claramente uma cópia do bom voyaz. Aquele cara lá, lá no primeiro filme de Os Incríveis. Falta uma criatividade na senhora de Dreamworks. E também tem a série do Megamente. Não teve muitas cenas da série em si. Mas vendo o que teve, a animação é a mesma desse segundo filme. Provavelmente tudo foi feito ao mesmo tempo. Enfim, minhas expectativas não estão muito altas. Na verdade, nem expectativas tenho. Mas enfim, né? Vamos esperar pra ver. Eu só peço uma coisa pra Dreamworks. Uma coisa. Pelo amor de Deus. Dragon de volta ao Claudio Gouvan pra dublar o Megamente. Criado, eu não preciso mais de você. Diga ao Metromen que se ele não voltar aqui agora mesmo, eu vou embora pra todo o seu... Na moral, se não tiver ele, eu nem assisto. Mentira. É o canal sobre animação, né? Eu vou ter que falar do Megamente 2. Mas vamos lá, Dreamworks. O mínimo pra se fazer aqui no Brasil é trazer todos os dubladores. Já que a animação tá horrível, a história tá ruim. E provavelmente, nesse filme a trilha sonora não vai cegar os pés da trilha sonora do primeiro filme. Que, meu Deus, é maravilhosa. Tanto Megamente 2, quanto Megamente a série. Ou melhor dizendo, Megamente contra o sindicato do mal. E as regras de Megamente lançam no dia primeiro de março. No serviço de streaming, Piaqua. Que não tem no Brasil. Mas relaxa. Que provavelmente pude aqui. Signet Biomex. Que trouxe de outros originais da Dreamworks com Piaqua. Que foi um especial de Trolls. Feleada em Harmonia. A última série de Como Treinar Nosso Dragão. Madagascar e Pequenos Selvagens. Enfim, eu tenho certeza que vai chegar aqui. Mas é galera, o que você espera desse filme? E dessa série? Comentem aí embaixo. Eu sei, pode ser ruim. E muito provavelmente vai ser. Mas vale a pena tentar. Até porque, se esse filme Plus 3 fizer um grande sucesso. Quem sabe talvez a Dreamworks faça um segundo filme de Megamente pro cinema. Sim, não é impossível. Assim como a série dos pinguins de Madagascar. Foi tão famosa, mas tão famosa. Que a Dreamworks foi lá, fez um filme dos pinguins. Vamos galera, vamos sonhar. Então esse foi o vídeo galera, bem simples. Só pra mostrar minha opinião sobre esse trailer. Então até mais e tchau. É melhor se mandar.